Brasil planeja aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O reforço deve começar por idosos e profissionais da saúde. A Organização Mundial reforça a necessidade do uso de máscara no país devido ao aumento dos casos da variante Delta. Já faz um ano e meio que tivemos que mudar os hábitos ao sair de casa. A máscara, seja de pano, cirúrgica ou a N95, já faz parte do nosso dia a dia. Não foi fácil. Aliás, não está sendo. É complicado. Até hoje eu não me lembrei de ter. Tiro, desistir. É um pouco difícil ainda. Se pudesse ficar sem, era melhor. A gente não reconhece as pessoas, às vezes, né? Por mais que ela seja confortável, ainda atrapalha um pouquinho você usar, né? Andando, então, aí, então, fica mais complicado mesmo. Não, não dá pra acostumar, não. É muito difícil. Ela nos sufoca, nos faz transpirar e dificulta até a fala. Nos impede também de reconhecer gente amiga no meio da multidão. Não dá pra se acostumar com um negócio desse, não, gente. A gente usa porque precisa mesmo. Dá até vontade de tirar, mas não pode, não. Especialistas afirmam que a gente vai precisar ficar com a máscara durante um bom tempo. A Organização Mundial da Saúde reforçou a necessidade do uso de máscaras no Brasil, mesmo porque o país já registra casos da variante Delta da Covid-19, que é a mais transmissível. Deve cair o uso da máscara a partir do momento que a gente tiver uma queda muito importante da transmissão e do número de internações. Quando a gente olha alguns dados, é muito pouco tempo de pandemia, pra gravidade que há a doença, pra gente pensar já em abandonar totalmente as estratégias de proteção. A doutora Margarete da Fiocruz destacou a importância da máscara em ambientes fechados, já que o vírus se propaga mais facilmente no ar. Fica claro que a transmissão da Covid-19, ela está ligada ao ambiente. Então, quanto mais fechado é o ambiente, maior é a probabilidade de transmissão. Com novas variantes da Covid-19 e o aumento de casos graves e até de mortes de idosos vacinados, o Ministério da Saúde informou que os idosos e os profissionais da saúde receberão a terceira dose da vacina contra a Covid. O ministro não informou ainda quando a aplicação da dose de reforço vai começar no Brasil e encomendou um estudo para verificar a estratégia de terceira dose em pessoas que tomaram a Coronavac, fórmula produzida pelo Instituto Butantan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também autorizou estudos de terceira dose para vacinas da Pfizer e AstraZeneca no Brasil. A duração dos anticorpos, seja pela doença inicial, seja pela vacina, ela não é tão grande assim, é em torno de oito meses para qualquer vacina. A gente está vendo isso em Israel acontecendo, os Estados Unidos liberou-se com terceira dose agora e o Brasil provavelmente vai precisar fazer uma terceira dose, independente da vacina.